Oi, gente, tudo bem? Aqui fala é a Jéssica. Essa semana eu vou ensinar vocês a fazer de trança embutida lateral. É uma coisa fácil, simples, requer mais ou menos habilidade, mas com o tempo treinando, vocês fazendo vão conseguir, tá? Vamos começar? Bom, eu, como meu cabelo não é uniforme, não é uma coisa assim, um tamanho só, eu gosto sempre de botar o cabelo pro lado que eu quero, fazer a trança, pegar um grampinho, ó, um grampinho de cabelo normal. E também isso ajuda, tá? É um truque pra segurar o cabelo e prender. Vou prender aqui. Se você acha que precisa de mais, como eu, por exemplo, acho que eu preciso de mais grampos do que um, eu vou colocar meu cabelo todo pro lado de cá e vou colocar o grampo aqui atrás. Certo? Até o momento que você acha que já tá bom, que se grou o suficiente e que não vai escapar na hora de fazer a trança. Você vai separar uma camada do seu cabelo assim, no meu caso é a camada da franja, que é mais curta. Vai começar fazendo uma trança normal. Divido em três, começa a trança, certo? Até aqui, normal, correto? Aí, com essa mechinha aqui, que tá solta, você vai botar mais uma mecha pro seu cabelo. Aí você vai trazer para cá, vai entrar na trança, bonitinho. Prendeu aqui. Novamente, essa mecha que tá solta. Vai pegar novamente mais um pedaço do seu cabelo aqui. Opa, escapou da minha mão. E prendeu, bonitinho. Tá. Novamente, a mecha aqui, que fica solta. Por quê? Fala mecha que fica solta, porque quando a gente tá fazendo a trança, sempre tem uma mecha que a gente solta. A gente segura duas e solta uma, porque é a que tá mais bem presa. Daí a gente vai despegar com ela mais o cabelo. Aqui, pra baixo, bonitinho. E assim você vai fazendo. Sempre essa última mechinha daqui. Passa ela aqui, bonitinho. Prendeu? Essa aqui. Uma coisa que eu recomendo para a trança lateral é não pegar mecha muito fina na hora de você ir juntando o cabelo. Por quê? Senão ele vai ficar frouxo, do lado oposto da trança, aqui. E assim, eu tô falando isso porque eu fiz ontem. E ficou bem frouxinho. Assim, como é chamatinho, eu fui tentar, né? Ver como é que ficava, ver se tava certo e realmente o efeito não é bom. Não é uma coisa legal. Porque ela vai desmanchar fácil. E procura fazer ela mais apertada na parte de cima. Aqui a gente já pode relaxar mais o nó da trança. Eu acho que tá dando pra entender o que eu quero dizer. A última mecha que a gente vai acrescentar a nossa trança. E aqui, quando chegar nesse pedaço da trança, é só finalizar normalmente, como a gente finaliza a trança normal. Aí, pra pontinha, eu acho que trança com aqueles lápis grandes e fica feio. Então, pra pontinha, eu gosto de usar esses elastiquinhos aqui, ó. São bem fininhos, são bonitinhos, ficam uns crepes no cabelo. Aí, agora que eu fiz o meu olho lá e pra tirar o excesso do pincel eu passo na mão e ficou e eu nem tinha visto. Enfim. E aqui nós temos a nossa trança lateral. Muito bonita. Eu adoro usar esse cabelo assim. E eu acho, assim, um evento à noite, uma coisa mais básica, um jantar, um coquetel. Até mesmo pra quem gosta de inovar na balada. Esse cabelo é muito prático. Durante o dia também você pode usar ele normalmente. É um cabelo que se aplica quase todas as ocasiões. Pelo menos, eu acredito que sim. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido direitinho. Em qualquer dúvida é só vocês mandarem a pergunta pra gente ou no nosso blog, ou mesmo no canal do YouTube, na nossa página do Facebook. Quem não curtiu ainda, curte lá que tá ficando uma coisa muito bacana. Beijo e até a semana que vem. Beijo e até a semana. Beijo e até a semana.